A Polícia Federal prendeu suspeito de ter envolvimento com contrabando de ouro e exploração de minas ilegais. Como é que foi isso aí, Camila? Pois é, Loares, são quatro operações deflagradas simultaneamente pela Polícia Federal. Essas quatro operações têm o mesmo objetivo, coibir e também desarticular organizações criminosas focadas no contrabando, na exploração ali de ouro, nos garimpos ilegais de terras e anomames e também da Venezuela. Estão sendo presas, neste momento, quatro pessoas envolvidas nesse esquema criminoso e estão sendo cumpridos também 48 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal, aqui em Goiás e em outros oito estados brasileiros. Um dos esquemas constatados pela Polícia Federal consistia no contrabando de ouro da Venezuela, que era usado como pagamento para exportação de alimentos de empresas que estavam ali em Roraima e também no Amazonas. Além da determinação desses mandados de busca e apreensão e também dos mandados de prisão, a Justiça determinou o bloqueio de bens, de contas e também de apreensão de aeronaves. Volto com você. Obrigado, obrigado, Camila. Trazendo aí a informação para você. E aí